Com apenas 10 litros, o estoque de leite humano da maternidade Dr. Peregrino Filho em Patos opera em alerta. Por causa da baixa, a instituição faz um apelo por doações. O estoque atende a demanda de vários setores da unidade infantil, como a UTI neonatal e a unidade de cuidados intermediários ao SIM. Para atender a necessidade das crianças, são necessários de um litro a um litro e meio de leite materno por dia para cada bebê. A maternidade está com uma média de 18 a 20 bebês internados. Hoje nós estamos com o estoque muito baixo, até devido ao período que a gente vem passando. Tanto veio período de férias, período de carnaval, que são épocas realmente que o nosso estoque diminui, devido à proporção que o pessoal fica mais sem doar e nosso estoque está baixo. Hoje nós contamos em torno de 10 litros de leite só em estoque, onde a gente está em média uma saída de leite para 18 bebês diariamente dentro das UTIs neonatais, dentro das unidades neonatais da maternidade doutor Peregrino Filho. Em média a gente tem uma saída de leite de torno de um litro, um litro e meio diário. E isso realmente requer a necessidade de um estoque maior, que a gente consiga novas doadoras e que essas doadoras estejam aptas para doar. A coordenadora do Banco de Leite, Fraudécia Borges, explica o que é preciso para ser uma doadora e destaca que as mulheres interessadas em doar podem solicitar a visita da equipe em casa. Para ser doadora, qualquer mulher que produza, que tenha uma produção láctea, que tenha uma produção de leite adequada para ainda amamentar o seu bebê, e a sobra é o que a gente quer como doação. E aí você mulher, você mãe, que tem uma boa produção de leite, pode entrar em contato conosco aqui no Banco de Leite, no 3415 7640, que a gente vai até a sua casa, que a gente vai até a sua residência, para dar todas as orientações necessárias para a doação de leite materno. O Banco de Leite Humano, doutora Vilana Ikerle, ele funciona de segunda a sexta, de sete da manhã às cinco horas da tarde. Quem puder vir até o Banco de Leite, mas quem também não puder se deslocar até o Banco de Leite, a gente vai até a sua residência, onde a gente disponibiliza todo o material necessário para a coleta, os potinhos, os EPIs, e dá toda a orientação necessária de como retirar o leite, de como fazer a ordenha desse leite, para que você se torne uma doadora de leite materno. Somente após passar pela pasteurização e controle de qualidade, é que o leite é encaminhado para o consumo dos bebês. As doações envolvem os municípios da terceira macro-região. Nós também nos deslocamos até outros municípios. Quando a gente não consegue esse deslocamento município mais distante, a gente entra em parceria com a Secretaria de Saúde do município, para que a gente faça essa ponte também de doação, para que a gente passe essa ponte e também para trazer esse leite e ficar como doadora de leite materno. É o nosso melhor momento na saúde. O governo da Paraíba está construindo o Hospital da Mulher em João Pessoa e o novo Hospital de Clínicas em Campina Grande, que será o maior do Estado. E através do projeto AMAR, está investindo nas reformas de seis hospitais em todas as regiões da Paraíba. E vem aí o Hospital de Trauma do Sertão, com 230 leitos. Viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba.